A linha Pequi foi especialmente elaborada com o nobre óleo de Pequi, o ouro brasileiro, que é rico em vitaminas A, C e E, ácidos graxos e antioxidantes, além de ter ação anti-inflamatória, que é excelente para quem tem couro cabeludo sensível e fragilizado. Possui o exclusivo sistema 3x Protect, que nutre e hidrata de forma intensa, promovendo reparação intensa e devolvendo vitalidade, além de oferecer brilho aos cabelos. Com toque suave, a linha auxilia ao desembarassar e pentear os cabelos, traz leveza e movimento. Disponível também na versão Home Care, para a cliente continuar o tratamento em sua casa.